Fala galera eu sou Felipe Zambardini estamos aqui em mais um vídeo de dica de manobra e no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você se equilibrar melhor nas manobras a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é como que eu levo os corrimões de rua longos maiores eu sigo do princípio de movimentos circulares que acontece você está aqui assim de sou é como se tivesse um círculo na minha frente eu estou fazendo essa posição assim meio esdrúxula e mostrando um círculo só para você entender mas depois você vai aqui vai colocando estilo se você for ver movimento circular ó ó movimento circular movimento circular e aí essa é a dica para você levar corrimão de rua extenso mas aí as pessoas perguntam mas como que eu ponho um movimento circular no royal eu vejo seus vídeos parece que você está dançando tchan é aqui ó o movimento circular seria aqui certo mas você pega e começa a fazer o círculo com o teu corpo fazendo essa jogada esse é o equilíbrio do royal nos canos longos e aí mas o que que eu quero passar para vocês o maior interesse nesse vídeo é quando você está num pico de pista o que acontece primeira coisa que você tem que entender do equilíbrio num pico de pista é manobra por exemplo no cano aqui um top soul nunca é com o corpo todo para cá e nunca é com o corpo todo para lá a primeira coisa que você tem que fazer para um equilíbrio perfeito num pico como esse de pista é entender que a manobra sempre em cima sempre em cima então a primeira coisa que você tem que começar fazendo seus grinds é pular e ficar em cima porque senão o obstáculo que você vai usar o movimento circular igual num pico gigante de rua esse é um obstáculo que não é muito grande mas que exige uma técnica de equilíbrio e o que acontece a primeira coisa é sempre ficar em cima sempre ficar em cima então ó no top soul meu ombro esquerdo ficou aqui meu ombro direito aqui olha ó eu tô em cima aí você fala pô então que dica que é essa num pico como da pista só ficar em cima a primeira coisa que você faz é se preocupar com o encaixe você vai olhando para o cano pula se preocupa com o encaixe de ficar em cima encaixou olha para o final do cano eu vou dar um exemplo agora com a caia a caia agora vai começar a participar mais dos meus vídeos a pedido de vocês olha só ela vai preocupada em cima mesmo no top soul mantém um ombro para o lado direito outro ombro para o lado esquerdo na hora que ela sente a confiança que encaixou ela olha para o final do pico e leva tudo olha perfeito entendeu a caia foi preocupada com o encaixe encaixou manobra em cima olha para o final do cano entendeu olha para o final do cano então é isso galera é essa é minha ideia de equilíbrio em picos como esse curtos de pista nada mais nada menos é que todas as suas manobras você tem que mandar para cima do pico entender esse ponto de equilíbrio o pico tá no centro do meu peito um ombro para cada lado e você tá na manobra e olha para o final do cano que você vai fazer inteiro quero agradecer aqui a caia zica do top soul e é isso vou deixar agora a aqui umas imagens para vocês de corrimões um pouco extensos que que eu fiz de sol dá para você ver o movimento circulares é alguns de royal o 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